Boa noite, Fabiana. Boa noite, Paulo. O Domingo Espetacular começa agora com os bastidores da briga que separou o casal Dudu Nobre e Adriana Bombom. Você vai saber como Dudu conseguiu convencer o juiz a dar a ele a guarda dos filhos e a retirar de Adriana nessa semana até a pensão que ela recebia. Só que a disputa pelas filhas ainda vai longe e vai dar muito o que falar. As imagens feitas por um paparazzo mostram a primeira semana de Adriana Bombom longe das filhas. A dançarina aproveita o fim de tarde e dá uma corridinha no calçadão da praia. Bombom esbanja a saúde e, como sempre, uma ótima forma física. Depois do exercício, o descanso. Sentada na areia, ela olha para o mar. E chora. Na manhã seguinte a estas imagens, vemos Dudu Nobre desembarcar no aeroporto Santos Dumont. Ele vinha de uma agenda de shows em São Paulo. Apesar das brigas na justiça, o sambista mantém a rotina. Tranquilo, Dudu falou rapidamente sobre o momento difícil que vive com a ex-mulher. Perante a justiça, a gente não pode fazer nenhum comentário sobre a situação das meninas aí, coisa e tal. É uma coisa muito particular, muito íntima, entendeu? Peço até desculpa, mas realmente sobre esse negócio das meninas eu não posso nem quero comentar nada como a gente fazia. Parecia um casamento perfeito. Adriana Bombom e Dudu Nobre sempre demonstraram ser um casal apaixonado. Durante os 10 anos de união, tiveram duas filhas. O relacionamento, sempre discreto, nunca tinha sido alvo de escândalos. Lucinha Nobre, irmã de Dudu, conta que o sambista sempre sonhou em construir uma família. Eu acho que ele insistiu muito nessa relação por acreditar no sonho. Sempre teve o sonho de casar, ter uma casa enorme, bastante criança na casa. Acho que o grande sonho dele dentro dessa relação foi construir uma família grande e feliz. É hoje o dia da alegria e a tristeza, nem pode pensar em chegar. Nessa entrevista ao Domingo Espetacular, feita 3 anos atrás, Dudu parecia apaixonado e até mesmo ciumento. Mulher bonita, Ferrari e artista, todo mundo olha. Mas a crise no casamento começou a ser conhecida quando o Bombom participou do reality show A Fazenda 2, da Record. Foram três semanas de confinamento. Para Dudu, o Bombom se expôs demais. A dançarina não perdia a oportunidade de mostrar as curvas esculturais. A atriz Andressa Oliveira, que conheceu o Bombom na Fazenda, diz que a amiga já dava sinais de que o casamento não ia bem. Já estavam em fase de uma crise já. E ela entrou, já sabendo que quando ela saísse, ela ia se separar dele, né? Porque eles já estavam em fase de separação. Depois de tanta alegria, uma saída dramática do programa. Bom, bom, bom. O quê? É você que sai, né? Claro, que eu digo. Bom, bom, cara. Pensa comigo o seguinte, ó. Oi, cara. Me ouve um pouquinho, me ouve. Pensa o seguinte. Você vai sair daqui mais famosa do que você entrou. Você vai agora poder voltar para sua família. Você vai poder fazer um monte de coisas que você não podia fazer, Guilherme. Tenta olhar pelo lado positivo. Vamos lá, vamos lá, Bombom. Força. Você é guerreira, mulher. O choro antecipava o drama que a Morena iria enfrentar. Em uma entrevista ao Domingo Espetacular, ela declarou. E a única coisa que eu tenho mais importante nessa vida... É as minhas duas filhas. O resto... Pouco tempo depois, a notícia. A Adriana e Dudu estavam se separando. O motivo teria sido a negligência de Bombom com as filhas. Na época, o cantor desabafou com um amigo, o humorista Amin Kader. Eu falei, Dudu, eu preciso muito saber de uma história que você ia a Bombom. Vocês estão bem? Para mim, estamos péssimos. Por uma razão. Agora foi a gota d'água na minha vida. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, Amin, você sabia que minhas filhas foram reprovadas do ano letivo? Se fosse uma, tudo bem. Mas as duas, é muito desleixo. E quem me contou? Não foi a mãe, a Bombom. Não foi a empregada. Não foi ninguém. Foi a diretora do colégio. A diretora do colégio me ligou dizendo assim, suas filhas foram reprovadas. O que está no processo de separação de Dudu Nobre e Adriana Bombom? E por que a justiça deu a guarda das filhas ao pai? Veja depois do intervalo. O duelo entre Dudu Nobre e Adriana Bombom. O que dizem os amigos, hein? E como o sambista conseguiu na justiça a guarda das filhas? Veja na segunda parte da reportagem. A briga do casal logo virou uma disputa na justiça pela guarda das filhas. O amigo Amin Kader afirma que Dudu Nobre resolveu lutar pelas meninas porque achou que elas não estavam sendo bem cuidadas pela mãe. Ele, o Dudu Nobre, fez uma reunião, acho que do dia dos pais. E as meninas foram. Ele achou as meninas muito magrinhas e com muitas... com muito machucado. Mas é normal uma criança na faixa etária delas se machucar e brincam, correm, escorregam e acharam muito magras. Então não devolveu as filhas e entrou logo na justiça. A audiência para definir a guarda das filhas do casal foi realizada neste fórum na Zona Oeste do Rio. O cantor Dudu Nobre ganhou na justiça o direito de ficar com as crianças. De acordo com a decisão, a Adriana Bombom pode passar um fim de semana a cada 15 dias com as meninas. Nos próximos três meses, o juiz vai avaliar se mantém a decisão ou se passa a guarda para a mãe. Nas ruas, as opiniões se dividem. Ele é cantor, ele viaja muito, não deve ter muito tempo para os filhos. Ele com certeza quando viajar, quem vai cuidar dos filhos muito mais tempo é a babá e não ela. Então eu acho que, a princípio, ela tem muito mais condição de cuidar das crianças. Eu acho que algum motivo teve, né? Eu acho que o juiz é bem consciente na decisão dele. Normalmente a mãe tem mais envolvimento e sabe cuidar melhor da criança, mas isso não é, hoje em dia, não é uma regra geral. Lucinha Nobre, irmã de Dudu, diz que o cantor tem motivos de sobra para querer as filhas por perto. Eu acho que o que ele quer resgatar é a educação das meninas, que é o mais importante, entendeu? As atividades que elas não estavam fazendo e os cuidados que tem que ter com uma criança. Criança brinca, criança cai, criança machuca, então machucou tem que passar remédio, tem que ter o horário de dormir, o horário de acordar. Em momento nenhum ninguém acusou maus tratos no sentido de bater, no sentido de maltratar. Muito pelo contrário, as meninas amam a mãe, a mãe ama as meninas. Não é isso que está sendo discutido, entendeu? Só que o amor, ele não vem sozinho. Você não pode só amar, ser apaixonada, eu amo a minha filha. Amar não basta. A jornalista Fabiola Raipel, que escreve sobre celebridades no portal R7, entende que o problema é ainda mais grave. Numa entrevista, a reportagem perguntou para o Dudu Nobre se o bombom tinha problema com drogas. Ele se limitou a dizer, eu não quero falar sobre isso, todo mundo do meio artístico sabe. Disse que o bombom estava precisando de ajuda, não especificou exatamente que tipo de ajuda, deu a entender algumas coisas, que para bom entendedor a gente sabe o que é, mas ninguém fala às claras exatamente o que está acontecendo. O Domingo Espetacular teve acesso às informações sobre o processo judicial. Sabe-se que dois empregados de Dudu Nobre e Adriana Bombom, defuseram no inquérito. Pelo menos um deles, um motorista, teria falado sobre o eventual uso de drogas por parte da dançarina. Longe das filhas, Adriana Bombom parece desolada. O Domingo Espetacular tentou falar com a dançarina ao longo dessa semana. Como o processo corre sob segredo de justiça, ela preferiu não se manifestar. A amiga Andressa Oliveira diz que Bombom está muito abalada com a perda da guarda das filhas. Eu fiquei sabendo e já liguei para ela e ela estava indo para o fórum. Então, na hora, ela não teve muito assim o que falar comigo, disse que me ligava depois. E aí eu falei com ela agora há pouco tempo, porque ela estava bem triste. Quando um casal decide se separar, geralmente se inicia uma luta na justiça pela disputa das crianças. Especialistas no assunto afirmam que pais e mães têm os mesmos direitos perante a lei. Mesmo assim, é mais comum que elas fiquem com as mães. O que deve prevalecer nesses casos é o interesse dos filhos. A decisão do juiz depende de onde a criança será melhor educada. Casos em que a guarda dos filhos fica com o pai são raros. No mundo das celebridades, há dois episódios lembrados pelos fãs. A atriz Vera Fischer perdeu a guarda do filho Gabriel para o ex-marido Felipe Camargo, em 1997. E a também atriz Julia Graham perdeu a guarda do filho Theo para o pai, o jornalista Pedro Bial, em 2001. Tudo levado em consideração. Agora, se a mãe foi presa algumas vezes, é uma dependente de droga, ela tem um comportamento antissocial, e o pai é aquele quadrado, todo certinho, ele tem, e mora tranquilamente em uma casa que tem todo conforto, um quarto da criança. Isso vai ser analisado pelo psicólogo, pelo assistente social e pelo próprio juiz, pelo Ministério Público, que vão averiguar qual é o melhor local para aquela criança viver. Por enquanto, as filhas de Dudu e Bombom estão sob a responsabilidade dele. Segundo a irmã do sambista, os bens do casal foram divididos em comum acordo. Tem muita gente que fala, ah, porque ele tirou ela de casa. Ele não tirou ninguém de casa, foi um comum acordo. Ela ganhou os três apartamentos dela, mais o carro que ela escolheu, que ela quis, zero quilômetro. E ele pagou não só seguro, como, enfim, dívidas de agência, de modelo. Então, assim, quem quis ficar na casa, ficou com a casa. Quem quis sair da casa, saiu da casa. Sem as filhas, Bombom perdeu uma pensão de 12 mil reais. Dá para dizer que a Bombom está com problemas pessoais, que levaram ela a não ter condições. A justiça decidiu que ela não tem condições de cuidar das meninas agora. Ela precisa se cuidar, ela precisa se cuidar primeiro, para poder cuidar das filhas. Apesar da decisão judicial, a Min afirma que Bombom não vai desistir de ter as filhas de volta. Ela disse, olha a mim, palavras da Bombom, existe ex-mulher, ex-patroa, ex-tudo, mas ex-mãe não existe. Eu vou correr atrás, eu vou até o fundo do poço, para ter minhas filhas de volta. Final conturbado para o casamento de Dado Dolabella e Viviane Saraíba. A publicitária denunciou o ator por agressão. E a justiça determinou que ele saísse da casa, onde morava com Viviane e o filho, João Valentim. Dado Dolabella já foi condenado para agredir a ex-namorada, Luana Piovani. E esta semana recorreu da sentença de dois anos e nove meses de prisão em regime aberto. Geise Arruda virou estrela de videoclipe. A loira contracena com Alexandre Frota. Ele também dirigiu o clipe de funk. Os dois parecem ter ficado bem à vontade juntos. Rolou até beijo. Vale lembrar que há alguns meses, Geise e Frota foram alvos de boatos. Eles teriam flertado. Na época, Frota negou. E agora, será que tem fogo aí? Olha só quem passou dos limites. Numa noitada na praia de Malibu, Demi Moore bebeu além da conta. A atriz dançou no meio da rua e até apalpou uma amiga. As fotos divulgadas esta semana mostram que o marido, Ashton Kutcher, assistiu tudo bem quietinho. Malibu também foi cenário para mais um escândalo de Mel Gibson. O ator perdeu a direção do carro e bateu com tudo numa encosta. Um exame mostrou que ele não estava alcoolizado. Gibson teria dormido ao volante. Olha só o que Rita Cadillac aprontou nos Estados Unidos. Ela entrou de roupa e tudo num chá Paris de Miami. A dançarina participava de um festival de cinema na cidade. E disse que estava morrendo de calor. Então tá. Ronaldinho Gaúcho batendo um bolão fora do campo. O jogador estaria de Namorico com a modelo Sérvia Sanja Brenovic. A morena tem 22 anos. Nenhum dos dois confirma o affair. Dizem que entre as conquistas de Sanja estariam outros jogadores de futebol, o cantor Lenny Kravitz e até um príncipe árabe. É, a moça não é fraca não. Ana Hickman confessou um vício. É, isso mesmo. A apresentadora é viciada em sapatos. Ana calça 41 e diz que é muito difícil encontrar o tamanho nas lojas. Quando isso acontece, ela não perde a oportunidade. Você já pode levar a musa do axé para casa. Ivete Sangalo virou boneca. Detalhe, o vestido é um dos figurinos que ela usa nos shows. Outra que também ganhou uma versão de brinquedo é Preta Gil. A boneca foi inspirada no ensaio fotográfico feito pela cantora. Casamento à Vista Madonna e Jesus Luz podem oficializar a união em setembro. Como a cantora é dada a extravagâncias, a cerimônia seria realizada na Rússia. Madonna já foi casada com o ator Sean Penn e com o cineasta Guy Ritch. Será que Jesus vai mesmo levar a diva do pop ao altar? Façam as apostas. Quando vai ser o casamento de Graciane Barbosa e Belo? Os noivos estão no impasse. Graciane quer algo simples, familiar. Belo quer uma festa grande. Conciliar os desejos com a agenda lotada não está fácil. Uma dica, eles devem marcar só para o ano que vem. Ela só apronta e ainda lucra com os escândalos. Lindsay Lohan vai receber cerca de 1 milhão e 800 mil reais para contar como foi ficar 13 dias na cadeia. Ela vai dar a entrevista exclusiva para uma revista americana assim que sair da clínica de reabilitação. Cegonha Sertaneja. O cantor Léo da dupla Vitor e Léo vai ser pai pela segunda vez. Ele já tem um filho, Matheus, e vai ganhar mais um menino. O nome escolhido foi Antônio. A hora você volta. 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 O casal mais poderoso do showbiz. O astro Jay-Z está no topo da lista dos rappers mais ricos do mundo. Este ano, ele já faturou mais de 110 milhões de reais. JZ é casado com Beyoncé. A diva está entre as cinco personalidades mais bem pagas e influentes do planeta. Nos últimos 12 meses, a cantora acumulou mais de 150 milhões de reais. Que sucesso, hein? O homem azul, a mulher prateada e o apresentador que precisa pintar o rosto para aparecer na televisão. Qual é o mistério na pele dessas pessoas? Daqui a pouco. Uma história revoltante e misteriosa. A vítima é uma menina de cinco anos, objeto de disputa entre pai e mãe. Ela morreu no hospital com marcas estranhas pelo corpo, depois de ter sido atendida por um estudante que trabalhava como se fosse médico. A polícia investiga o caso e suspeita do pai da criança. No vídeo, gravado em janeiro, Joana Cardoso Maris, de cinco anos, brinca no parque do Ibirapuera, em São Paulo. Cada canto que eu vou, é como se eu pudesse ouvir a voz dela ainda pedindo as coisas que ela não conseguiu fazer. É a mãe, Cristiane, quem faz a gravação. Ela nem imagina. Mas este seria o registro da última viagem de férias ao lado da filha. Ela tinha muita necessidade, assim, de ajudar as pessoas, de contribuir, de fazer o que era certo, de não desobedecer. Ela se preocupava com essas coisas. Ela queria ser uma boa filha. Os primeiros anos de vida foram ao lado da mãe e do padrasto. Segundo Cristiane, o pai biológico, André Rodrigues Marins, visitava pouco a filha, mesmo com a autorização da justiça. Eu acho, não tenho certeza que ele não teve interesse. Ele chegou a dizer isso para alguns amigos em comum, que ele não ia mais procurar porque a Joana tinha arrumado um bom pai, que era o Ricardo. O desentendimento entre os dois ficou ainda mais forte em 2007. Joana teria voltado muito machucada de um fim de semana que passou com o pai. Na época, a menina chegou a fazer um exame de corpo de delito. Tinha um hematoma aqui atrás, apesar de não estar cortado, era um hematoma no dorso, assim, grande, que era uma coleção de sangue, assim, ela, alguém ou ela bateu em algum lugar e tinha vários arranhos no pescoço. E é esse laudo do IML que diz que tem ação contundente, ou seja, isso foi provocado por alguma coisa ou algum instrumento, assim, isso não aconteceu ao acaso, isso foi provocado. Por causa dos sinais de maus tratos, uma juíza da vara de família suspendeu as visitas do pai por um ano. A decisão teria sido a gota d'água para André. Irritado, ele resolveu lutar pela guarda da criança. Em maio deste ano, a justiça determinou que Joana ficaria com o pai. O principal argumento foi o da alienação parental, ou seja, Cristiane estaria impedindo Joana de se relacionar com André. Ela sempre falava para mim, mamãe, não fica triste, não chora. E no dia que ela foi embora, ela virou para mim e falou assim, mamãe, eu fiz um esforço sobre-humano para não chorar, para ela não ter a sensação de que era alguma coisa ruim que ia acontecer com ela. Na hora dela sair, já ela virou para mim e falou, mamãe, você está chorando porque eu vou ficar com o papai André, né? Aí eu falei, não, filho, eu não estou chorando. Ela falou, está sim, eu vi uma lágrima escorrer no seu rosto. Aí eu falei, não, filhinha, mas você vai voltar. Joana não voltou. No mês passado, a criança deu entrada na emergência de um hospital da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ela tinha manchas no corpo parecidas com queimaduras. Segundo os médicos, os hematomas podem ter sido causados por convulsões. A Joana não tinha nenhuma doença anterior. Ela não teve, nem as doenças comuns de infância a Joana teve. Catapora teve? Nem catapora, nem sarampo, nem rubéola, nem dorzinha de garganta que as crianças têm e precisam ir para o médico. Nada disso a Joana teve. A Joana não teve sequer nenhuma passagem por emergência pediátrica. O pai disse que a filha tinha tido convulsões. A equipe médica do hospital chegou à mesma conclusão. Foi lá que Joana foi atendida por um novo personagem desta história dramática. Alex Sandro da Cunha, 33 anos, estudante do quinto período do curso de medicina. Mesmo sem ser formado, ele trabalhava no hospital. Alex teria receitado um remédio para controlar a suposta convulsão de Joana. No mesmo dia, a criança, desacordada, recebeu alta. Ela entrou em coma profundo logo depois. Quando a gente fala das medicações controladas, que são os antidepressivos, ansiolíticos, narcóticos, anticonvulsivantes, essas medicações, sobretudo, porque já existe uma receita especial para elas, que tem que ser preenchida e carimbada para o médico. A venda nas farmácias é controlada. E o problema é que são medicações que têm uma série de efeitos colaterais, né? Dos mais leves, podendo chegar a reações gravíssimas do tipo coma e até morte. A mãe de Joana foi visitar a filha, mas não conseguiu falar com ela. Teoricamente, ela nem soube que eu estive lá, porque ela estava em coma profundo. No coma que ela está, não existe nenhuma reação. Teoricamente, Joana nem soube que eu cheguei lá. A única coisa que eu ficava fazendo era isso, porque como eu sabia que ela gostava muito de escrever, eu massageava bastante a mãozinha dela, porque se ela voltasse a viver, eu queria que ela aprendesse a ler e a escrever de novo. Eu ia me esmerar e fazia ela ler e escrever. Só que ela não teve chance disso. Para quem não sabe, a Cristiane também é médica e é formada há 15 anos. Você que passou por uma universidade também de medicina, ele estava bem no meio do curso. Tinha condições? Ele está num hospital? Impossível. Impossível. A essa altura do curso? Eu achei até que a imprensa tinha divulgado errado, que ele não estava no quinto período, que ele estava no quinto ano, porque a gente termina a faculdade no sexto ano. Mas não, ele estava mesmo no quinto período. E são quantos períodos ao todo? São 12. Menos da metade? Menos da metade. A polícia abriu o inquérito para investigar se o falso médico tem responsabilidade na morte de João. Alex chegou a prestar depoimento, mas desapareceu logo depois de ter a prisão temporária decretada. O domingo espetacular foi até a casa do falso médico, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Vem conversar com os vizinhos, já que ninguém apareceu para conversar com a nossa equipe? Eu acho que a própria família foi pega de surpresa, porque ninguém sabia, a gente nem imaginava. Amor, rapaz. Entendeu? Eu não sei o que houve para ele. Eu sabia só que ele era médico, agora não... mais nada. Alex estudava nesta universidade. Segundo este diretor, ele não era um bom aluno. Esse aluno veio de transferência para nós, de uma transferência de uma outra universidade aqui, da Baixada Fluminense. E ele não teve um desempenho muito compatível com o esperado para ele nesses últimos semestres. Principalmente nesse último semestre, onde ele foi reprovado em vários momentos por falta. A responsável por contratar o estudante, a médica Sarita Fernandes, foi presa esta semana. A polícia acredita que ela acobertou o Alex. Segundo o depoimento dele, a médica Sarita teria entregue um carimbo de um médico para ele utilizar. Ele afirma que o hospital não tem, não sabia, que ele era contratado direto pela doutora Sarita, essa médica. Um segundo inquérito foi aberto pela polícia para saber a origem dos hematomas que apareceram em Joana. A polícia vai investigar se a criança foi agredida pelo pai. No enterro, amigos e parentes se despediram com protesto. O pai não apareceu. A madrasta foi hostilizada na entrada do cemitério. Conversamos com ela pelo telefone, que negou qualquer responsabilidade do pai na morte de Joana. Ela era bem tratada quando estava com vocês? Muito bem tratada. Mas essas convulsões não têm nenhuma ligação com nenhum tipo de maus tratos, então? Eu tenho certeza que não, porque ela não sofreu maus tratos nas nossas mãos. Em nenhum momento ela sofreu maus tratos, entendeu? A Vanessa disse que o pai de Joana está emocionalmente abalado e sem condições de dar entrevista. A mãe está falando muitas coisas e ela, por enquanto, não está provando nada. Se ela quiser falar, isso não está preocupando a gente, não. No momento, isso não está preocupando a gente. O que a gente realmente está sentindo é a perda da Joana, entendeu? Eu entreguei para ele a Joana andando, com uma roupinha nova, assim, com um sapatinho de princesa que ela tinha. E ele me devolveu ela deitada numa maca no hospital, com um tubo, com uma roupa suja que nem era dela, da irmã. E foi assim que eu recebi minha filha. Quem está falando a verdade? O que de fato aconteceu com a menina? As perguntas, por enquanto, estão sem resposta. A investigação corre em segredo de justiça. Por que a pele dessas pessoas mudou de cor? Você vai conhecer a mulher prateada, o homem azul e o apresentador que precisa pintar a pele para aparecer na TV. Já, já. E ainda no Rio. Você vai ver agora novas imagens do confronto deste fim de semana entre traficantes e polícia militar. O tiroteio foi no meio da rua, numa região nobre da cidade. Um episódio sem precedentes. Na fuga, os criminosos invadiram um hotel de luxo e fizeram mais de 30 pessoas reféns. A sequência de tiros é impressionante. Na sacada de um apartamento, um cinegrafista amador registrou o tiroteio entre criminosos da comunidade da Rocinha e a polícia do Rio de Janeiro. Veja a movimentação desses homens de preto com coletes à prova de bala. Não parece, mas são os criminosos que resistem ao cerco da polícia dispostos a tudo. São centenas de tiros. O cenário é o bairro de São Conrado, região nobre da cidade. E o dia, um sábado, que vai ficar na história da cidade do Rio. O confronto começou às oito e meia da manhã. Traficantes saiam de um baile funk no Morro do Vidigal, comunidade vizinha a Rocinha. Eles estavam num comboio formado por pelo menos cinco motos e dez veículos. Um bonde, na linguagem dos morros, que supostamente incluía a escolta de um líder criminoso. Possivelmente o traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, que controla a venda de drogas na Rocinha e no Vidigal e está foragido. No caminho, uma patrulha da polícia militar abordou o grupo que reagiu. Veja outras imagens, também gravadas por um cinegrafista amador. Os traficantes usam um caminhão de lixo da prefeitura para se proteger. E disparam contra a polícia com armas pesadas. Veja no detalhe o brilho e a fumaça dos disparos. Os traficantes parecem confusos. Os traficantes conversam e correm de um lado para o outro. Um deles grita para dar uma ordem. Fora! Fora! Fica aí, senhor! Fica aí! Fica aí! As imagens exclusivas obtidas pelo Domingo Espetacular mostram motoristas sem saída. Pessoas em fuga. Este homem de roupa laranja parece ferido. Ele está desesperado. Algumas pessoas tentam ajudá-lo e ele entra no carro para buscar socorro. O confronto começou no início desta avenida. Durante a ação, os traficantes recuaram e se movimentaram rapidamente num percurso de quase um quilômetro. Eles invadiram este hotel de luxo, onde estavam 1.500 pessoas. 35 hóspedes e funcionários foram feitos reféns. Chegaram em duas vans abertas, já com a metralhadora, invadiram pela lateral do hotel. E a gente estava acompanhando, achando que era uma ação da polícia. A gente, em nenhum momento, achou que eram traficantes ou alguma coisa assim. Dentro do hotel, os criminosos improvisaram cordas para fugir de um andar para o outro. Eu não sei como é que eles fizeram isso, mas eles entraram de cima para baixo e de baixo para cima. Então colocaram lençóis ao lado, assim, amarrado. Enquanto o conflito acontece no hotel, homens suspeitos se movimentam nas ruas mais próximas. Um território que parece dominado pelos traficantes. Alguns homens tentam eliminar pistas. Veja como um deles caminha com uma arma nas mãos. Ele a esconde atrás de uma árvore. E depois, faz uma ligação com o celular. Há uma preocupação com a moto estacionada. Um homem retira um plástico que escondia a placa. E logo depois, sai com a moto do local. Repare no detalhe, que é a mesma moto que aparece na cena do tiroteio, pouco à frente do caminhão. Nesta outra imagem, um homem recolhe cápsulas do chão. Por todos os cantos, as marcas do confronto. No carro, dentro da loja de automóveis. Em ônibus, em muros. Uma granada ficou para trás. O cinegrafista Amador flagrou o momento em que alguém chega com um saco plástico para cobrir um corpo. É o de uma mulher que morreu no tiroteio. Ela seria a contadora do tráfico na Rocinha. Os criminosos estão cercados no hotel. A polícia manda reforços por terra e ar. Policiais vasculham até o terraço. Chegam as mães de dois dos homens envolvidos no confronto. Oh, mãe sofredora! Eu, meu Deus! Ele não é uma pessoa do mal. Ele nunca foi. É um filho. É um filho maravilhoso. Ele estava na festa, ele não é envolvido, não. Wallace de Oliveira é despachante de uma empresa de ônibus e trabalhava num ponto na hora em que o tiroteio começou. Wallace ficou no meio do fogo cruzado. Na hora que chegou o carro da polícia ali, umas vandas do outro lado, começou o confronto. Só deu para deitar aí no chão. Wallace foi atingido por um tiro de raspão. Ele mostra o ferimento embaixo da axila. Queimou muito, ficou queimando. Falei com o policial que estava ali, falei, pô, dá para sair. Falei, não sai não, fica abaixado. Apesar do susto, Wallace disse que vai continuar trabalhando no local. Medo todo mundo tem, mas a insegurança está aqui no contrecanto, aqui e ali. Não tem como você... A probabilidade de acontecer aqui embaixo, de zero a dez, zero ou uma, aconteceu, pô. Não adianta, a vida tem que continuar. O sequestro durou duas horas. Os criminosos ficaram com os reféns em uma parte do hotel. Uma produtora da TV Record ajudou a negociar a rendição e registrou com exclusividade o fim das negociações. Os reféns foram liberados. Depois, com as mãos na cabeça, os bandidos se entregam. Dez sequestradores foram presos, entre eles, dois homens de confiança do traficante Ney. A polícia recebeu a informação de que Ney teria sido ferido no tiroteio. Quando o confronto começou neste ponto, ele teria sido protegido por outros bandidos e conseguiu fugir correndo por dentro deste condomínio. Quatro policiais ficaram feridos sem gravidade. A polícia apreendeu oito fuzis, cinco pistolas, munição e granadas. É o armamento que, desde 1988, no Alto da Rocinha, começou a entrar no Rio de Janeiro. E de lá pra cá a situação é essa. Entendemos que o rio que nós queremos, um novo Rio de Janeiro, ele, infelizmente, terá que conviver com este velho Rio de Janeiro. O tiroteio no Rio de Janeiro repercutiu nos principais jornais do mundo. O espanhol El País destacou que o Rio de Janeiro viveu horas de tensão. A morte de uma pessoa no tiroteio foi a manchete do site da rede de televisão CNN. Já o jornal americano The New York Times escreveu que a polícia carioca libertou todos os reféns. Em Brasília, hoje, o ministro da Justiça comentou o episódio. Nesse momento, nós estamos empreendendo parceria com os estados. Com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal e Rodoviária, revisando uma estratégia comum, mas obedecendo a peculiaridade de cada ponto da fronteira. A Rocinha tem mais de 200 mil moradores, uma comunidade com toda a infraestrutura e situações de contraste comuns às grandes cidades. Dos 30 funcionários do hotel que foram feitos reféns, apenas 5 voltaram ao trabalho neste domingo. A maioria ficou em casa. O hotel já sofre com a queda do movimento. Neste fim de semana, a lotação esperada era de 100%. Com a invasão, houve cancelamento de 20% das reservas. A rotina dos moradores da região voltou ao normal. E a Polícia Militar reforçou o policiamento nas favelas da Rocinha e Vidigal para evitar novos episódios de violência. Em São Paulo, nossa equipe acompanha a prisão de uma quadrilha de roubo de carros. E a caçada ao criminoso, que ficou conhecido como um cangaceiro moderno. Ele era um foragido da polícia do Rio Grande do Norte. Dentro desta casa, se esconde um dos bandidos mais frios e procurados do Rio Grande do Norte. Volta! Volta! Ele tenta fugir. Homem procurado por assassinatos e assaltos. que já conseguiu escapar da polícia 12 vezes. Homem procurado por assassinatos e assaltos. 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 Um lugar isolado da civilização. No meio do mato. Foi aqui no sertão nordestino que nasceu João Alves Nunes. Que ficou famoso como o bandido João da Pesta. Para chegar até aqui, a equipe do Domingo Espetacular precisou da escolta da polícia. O local é de difícil acesso. E perigoso. Famoso pelas quadrilhas que assaltam nas estradas. Os pais de João Alves vivem hoje na cidade. A mãe conta que desde pequeno, o João gostava de armas. Porque no sítio a pessoa pode sair com uma espingarda, mata uma voeta e mata a corretudinha deles. Eles todinho gostavam. João é foragido da cadeia. Segundo Dona Francisca, ele teve um bom motivo. Uma ameaça de morte. Uma pessoa lá de dentro desse, João, você tenha cuidado. Que eu vi um zum zum que vão tirar sua vida aqui. João tem uma enorme lista de crimes. Porque às vezes, até com o que é ruim, a gente tem que ir se acostumando, jeitar a força. Porque no começo, eu quase que morro. É procurado por assaltos a bancos, agências de correios e por ter cometido pelo menos três assassinatos. Segundo a polícia, ele mata sem piedade. É acusado de ter executado o capitão do exército, Francisco de Assis da Fonseca Melo. O crime foi em julho de 2007. João da Besta também é conhecido como o novo cangaceiro. Porque depois de agir, ele se esconde no meio do mato. Espera a situação se acalmar e depois foge para São Paulo. Na região dele é praticamente impossível de ele conseguir ser preso. Porque ele vive dentro do mato, ele só sai para roubar e tem a ajuda de muita gente da população. Apesar da cidade ter pouco mais de 10 mil habitantes, a maioria aqui diz não conhecer João. Já ouviu falar sobre ele? Já ouvi falar, mas não sei quem é essa pessoa. Você conhece o João? Sim. Não. O que você já ouviu falar sobre ele? Nada. Não sei falar nada. O que você já ouviu falar? O pessoal fala, né? Mas praticamente não tenho conhecimento com ele, nada, né? Tem medo? Eu não tenho, nem conheço ele. E o senhor? O senhor está quietinho aí? Não sei nada, não. Conhece ele assim, não. Ninguém sabe de nada? Nunca viu? No início do ano, cometeu seu mais recente crime. Depois de roubar um banco, ele e a quadrilha se esconderam neste mato. Em maio, depois de investigações, a polícia conseguiu localizar o bando de João da Besta. Foi exatamente neste ponto aqui que houve o confronto. Tanto policiais quanto criminosos vinham desta rodovia. Houve troca de tiros, dois assaltantes morreram e três conseguiram atravessar a pista e fugir a pé por aquela estrada carroçável. Segundo a polícia, foi depois desse episódio que João decidiu fugir para São Paulo. Depois disso, João desaparece. Não foi mais visto no Rio Grande do Norte. As investigações dos policiais do Rio Grande do Norte e de São Paulo levam a este endereço. João da Besta vive aqui. Os investigadores cercam a casa. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Boa noite, Paulo! Bom dia! Bom dia! Boa noite! Vamos lá! A polícia, abra a porta aí! Abre a porta logo! Abre a porta aí! A polícia parou, parou! Quem é que está aí? Mão pra cima, mão pra cima, amigo! Vem! Vem! Volta! João da Besta resiste e tenta escapar. Desta vez, o novo cangazeiro não tem para onde fugir. Vai, 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 ajoelha aí, ajoelha, ajoelha. Põe a mão para trás aí. Saiu a casa? Na delegacia, ele nega envolvimento com os crimes. O que acontece é isso, que é ele. Olha, agora, fiquei sabendo que mexeram nos bancos lá. Eu estou aqui, mas com certeza estão dizendo que é ele. Não. Mexeram lá no banco, em dois bancos lá, para explodir uns caixas eletrônicos, né? E estão dizendo que é ele lá. O que foi? Eu tenho um irmão que mora lá? Eu não sei, senhor. Eu tenho um irmão que mora em Natal e está dizendo que é sido eu que está lá. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não, em São Paulo. Tudo que acontece lá, diz que é eu. João vai ser levado para o Rio Grande do Norte. A correria pelas ruas de São Paulo tem um motivo. Evitar uma possível tentativa de resgate do preso antes de chegar ao aeroporto. Pelo que a gente escolheu com os nossos colegas lá do Rio Grande do Norte, é um elemento muito perigoso. E ele é um dos cabeças de chave lá do crime do Rio Grande do Norte. O embarque é feito por uma área especial. João da Besta agora vai ser escoltado até a terra natal dele. Um esquema especial foi montado para receber João da Besta. Os policiais estão apreensivos. A primeira parada é para fazer exame de corpo de delito. Por que você foi preso? Sou faragido. É culpado? Uma confusão de repórteres, policiais e curiosos. Um dos homens mais procurados no estado agora está preso. Segundo o delegado responsável pelo caso, João da Besta agora vai ser mandado para um presídio de segurança máxima. Ele vai responder de modo que ele deva pegar no mínimo a mais de 50 anos de prisão. A prisão de João da Besta deixa uma pergunta. O que seria isso? Um novo cangaço? Criminosos no meio do mato pulando de cidade em cidade. A polícia ainda tem muito trabalho pela frente. O bando de João da Besta continua solto, no meio do sertão nordestino. Três homens acabaram de roubar um carro. Nesta esquina, abandonam o veículo e fogem a pé. Um dos bandidos se esconde embaixo deste viaduto. Os policiais cercam o local. A tensão é grande. Os assaltantes estão armados. De repente, tiros. Os bandidos acabam presos. Um deles está ferido. Foi baleado. Este outro assaltante ainda nem se recuperou do tiro que levou em um confronto anterior com a polícia. Desta vez, o roubo do carro foi impedido. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece. Os carros são levados para desmanches ou revendidos. A cidade, que tem a maior frota de veículos do país, é também a campeã em roubo de automóveis. Só nos primeiros três meses deste ano, mais de 13 mil motoristas foram assaltados. No interior, pelo menos 4 mil casos ocorreram no mesmo período. Preste atenção nestas cenas. Uma oficina de fachada. Dentro dela, os policiais encontram um desmanche de carros roubados. Várias carcaças, motores, peças. O local está meio escuro, mas deu para observar que tem alguns maçaricos no local. Provavelmente, para cortar os carros, né? Os carros que foram roubados e furtados, né? Será pedido a perícia, para a polícia civil, para puxar a numeração das peças que estão no local aqui. Várias peças. Tem encontrado também alguns documentos de veículos, né? Provavelmente veículos também produtos de roubo e furto. Os documentos serão consultados. Tem encontrado também algumas peças, como esse módulo aqui, né? Peças caras. Módulo Toyota. Também será averiguado aí. O dono do local é preso em flagrante. Um roubo encomendado. A gente tinha encomendado com eles já, conheci os carros que estão para trás aí. Eu falei, não, mano, se você arrumar uma carreira para mim, eu compro na mão do boleto. Marginal Tietê. Um caminhão é fechado por bandidos. O motorista e mais três ajudantes são obrigados a descer da carreta. As pessoas são encapuzadas e levadas por outros dois homens armados. Momentos de terror. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, desce, 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 abaixa a cabeça. Basta a cabeça. O motorista e os ajudantes são levados para um cativeiro. O homem que encomendou o assalto assume a direção do veículo. Prepare-se. As imagens agora são reais. O comprador do caminhão roubado é parado em seguida pelos policiais. Dentro da viatura, ele tenta subornar os policiais. Ele não sabe que está sendo gravado. O que eu estou prometendo para vocês é 5 mil agora, certo? E 5 mil para o final de semana, certo? E o carro. Mano, o carro eu ia vender para poder arrumar esse dinheiro. E quanto que vale esse carro? Esse carro eu ia vender para 4 mil. Este é o carro que também é ilegal. É o carro. Música Obrigado.